Salve, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal mais uma vez. Hoje eu pensei em fazer uma coisa diferente, até pra gente sair dessa rotina de coisas que a gente tá vivendo e tal. Então, de repente, você quer ir barrer sua casa, ajudar sua esposa a lavar a louça, certo? Que é o certo você fazer enquanto você tá em casa, lavar o quintal, né? Participar e você ver que as coisas não ficam limpas automaticamente, que no final todo homem pensa isso, que as coisas... Olha que bonito, tá tudo limpo, né? Então, de repente, você já tá envolvido nessa rotina e se você não tá, demorou pra estar envolvido. E enquanto você vai fazendo isso aí, ajudando dentro de casa, você vai ouvindo o conto que eu vou ler aqui, Dos Ricos Também Morrem, um dos meus livros de crônicas, de contos, quer dizer, né? Não tenho mania de falar crônica, já perceberam? Eu já falei, eu acho que eu tenho uma paixão por crônica aí, mal resolvida. E eu vou ler um primeiro conto desse livro aqui. Na verdade, é o primeiro que eu vou fazer a leitura aqui no canal. E se vocês gostarem desse tipo de filmagem aí, de YouTube e tal, vocês me dão um toque, certo? De vídeo. Porque eu tô tão interessado em ler que eu tô até me perdendo no que eu ia falar com vocês. Porque, na verdade, eu tô com sede pra ler esse conto logo. Esse conto chama Assassinato. E ele foi baseado numa conversa que eu tive com o meu amigo Ronaldinho, Ronaldo Cordeiro, né? Então, eu tive uma conversa com ele, onde ele imitou a mãe dele pra mim. E depois eu conheci a mãe dele. Mano, imitou mãe, imitou vó, me deu voz feminina, fodeu. Vai virar alguma coisa de literatura. Tá bom? Então, eu fiz esse conto aqui, principalmente por causa dessa conversa que eu tive com ele. E é um conto que eu gosto de ler muito nas palestras e tal. Nunca li em vídeo. Então, de repente, vocês se identificam aí com a leitura. Beleza? Enquanto vocês estão aí em casa, né? Olha o pintinho, olha o pintinho colorido, é só chegar com alumínio. Pode ser panela velha, panela de pressão, frigideira, tampa velha, olha o pintinho. O menino saiu correndo do barraco e na mão uma panela amassada. Bom dia, meu jovem. Veja só, tem vários pra escolher. Eram tão coloridos, azul, vermelho. Amarelo não tem graça, mas aquele roxo é o mais lindo. Vem pra minha mão, pintinho. Olha o biquinho do bichinho. E você deu muita sorte, meu jovem. Esse roxinho é o último e acabou de comer. Agora é só brincar. Obrigado, seu moço. Passa essa panela pra cá. Não tem mais lá, não? Não, não tem, não. O menino saiu correndo com o pintinho na mão. Roxinho, roxinho. Conforme corria, o bichinho sentia frio. Era muito novinho. Mãe, olha que lindinho. Deixa eu ver. O que é isso aí, hein, Ronaldinho? É um pintinho roxinho, bonitinho. O pai tá sabendo, Ronaldinho? Eu peguei ele agora, mãe. Xavé, olha. Me dá aqui. Bonitinho, hein? Bonitinho, né? Você vai criar? Vai criar ele, Ronaldinho? É, eu vou criar ele, mãe. E seu pai tá sabendo, Ronaldinho? Ele vai deixar, mãe. Eu acho. Ah, você acha. Então você vai criar ele, né? É, mãe. Ele vai deixar, mãe. Ele vai deixar. Ah, vai sim. É um homem muito paciente, seu pai. É, mãe. Eu vou criar ele. É, me dá aqui. É bonitinho, né? Você vai criar? Vai criar ele? A mãe pegou o pintinho da mão do menino, olhou bem pra aquela coisa roxa, jogou, foi com força no chão. Fez um barulho seco. O menino engoliu sorriso. O papo do pintinho rachado. O menino encruado. O milho saindo do papo. A mãe voltou a lavar as panelas. Mas que diabo que eu não acho a minha panela de fazer arroz? E aí a história do pintinho é essa aí, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Eu li essa história, tem uma curiosidade, né? Sempre eu li nas palestras e tal. E li esse conto, que faz parte desse livro aqui, ó. Os Ricos Também Morrem. Certo? Você pode comprar pelo site da Onda Sul, que é o único lugar que tem agora. E em algumas livrarias independentes aí, como a Literar Rua, beleza? E é o seguinte, esse conto eu li na Inglaterra. Fui convidado para fazer uma oficina para as crianças da Inglaterra. E chegou lá, eu fui ler o conto e tal. E tinha uma tradutora que traduziu o conto. E no final, depois que eu terminei de ler o conto, as crianças estavam tudo em choque. Porque elas acharam o conto terrível, da morte de um pintinho. Em vez de elas acharem a graça, né? Que tem peculiar aqui no Brasil, dessas coisas. Lá eles ficaram em choque, tá ligado? E tinha uma cantora que ia fazer, né? Um violonzinho logo depois. E, mano, quando a cantora começou a fazer o... Quero te encontrar. Que era triste também. Aí, mano, aí que as crianças andou a chorar mesmo. Porque era uma MPB bem triste, tá ligado? Então, é isso aí. Se vocês gostaram do formato do programa, me fala. Que eu passo aqui lendo outros contos. Imitando outras vozes, né? Fazendo outras interpretações aí. Pra poder a gente passar por esse momento aí com literatura. Tá bom, rapa? Um grande abraço. Se inscreva aí. Compartilha o vídeo se você gostou. Manda pra alguém. Manda pra algum parente. Que, de repente, viveu essa época de trocar panela velha por pintinho. Lembra disso aí? Trocar garrafa velha por pintinho. Os pintinhos coloridos aí. E tamo junto. Grande abraço. Tchau.